Saúde, liberdade, família, matrimônio, vazio, tolerância, educação, opinião, infância, meio ambiente, fala, respeito, proteção, democracia. Tecnologia assistiva tem um sentido amplo, que não inclui apenas artefatos e produtos, mas também procedimentos, práticas e serviços. Os recursos oferecidos pela tecnologia assistiva incluem, por exemplo, cadeira de rodas elétricas, exoesqueletos, lente de contato, óculos, andadores, bengalas, dispositivos de comunicação aumentativa e alternativa. Na verdade, um conjunto de programas de computadores e adaptações de equipamentos que auxiliam as pessoas a terem uma vida compatível com o dia a dia, o cotidiano da sociedade. Complementar novamente esses recursos de tecnologia assistiva, nós temos os serviços, que na verdade são apoio para a pessoa escolher a tecnologia apropriada, ser treinada para o uso da tecnologia apropriada para a necessidade. Tem um aspecto da tecnologia, o aspecto do equipamento, do recurso tecnológico disponível para apoio e auxílio às pessoas, mas o equipamento, a tecnologia em si, é uma parte da solução. O que é importante também é que essa tecnologia tem que ser complementada, como eu disse, o serviço, a assessoria, o acompanhamento, de profissionais capacitados, que auxiliem, até a interação humana é importante nesse processo, que auxiliem a pessoa efetivamente a conseguir vencer as barreiras que ela encontra, e realmente ser produtiva no contexto da nossa sociedade.